O bolo vira-lhe, com goiabada e quiche, é vira-lhe, com goiabada e quiche, vamos ver se isso está bom. Hummm, está ótimo! Hummm! Um pedaço de coisinha, mina-mina, mina. Um pedaço de coisinha, mina-mina, mina. Acabou com goza novamente. Minam, mina-mina. Hummm! Eu vou comer, eu vou comer um pedaço de coisinha, mina-mina.